E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou Claudione Colevate e nós estamos em mais um De Olho na Letra do canal do Grego. Hoje a canção que nós vamos analisar é um pouco diferente. Eu não sei se vocês lembram uns dois... uns dois não, é um monte de... Um monte de Olho na Letra atrás aí, que eu acho que foi na música da Fernanda Brum. O Gabriel Batista, ele que tinha feito o pedido da música, e aí a gente comentou até... Eu comentei aquele dia no vídeo, sobre que quem fosse aí seguidor nosso, se fosse compositor, se tivesse alguma música para mandar para a gente fazer análise, a gente faria análise aqui. E o Gabriel, além dele, ele já tinha falado comigo, ele já tinha até apresentado o trabalho, mas o Gabriel tem bastante amigos aí, que o pessoal foi tudo procurar lá no Instagram do Grego e foi pedir as músicas para que fosse analisada dele, né? Então hoje nós vamos fazer análise da música do Gabriel Batista. A música chamou O Amor de Deus. E bem bacana. E... aí Gabriel, você pediu aquela vez, nós ficamos de fazer, depois o pessoal foi lá cobrar a gente, agora está sendo feita a análise da sua canção, beleza? Vamos lá então, pessoal. Bom, acho que ninguém aqui conhece o Gabriel, não é eu que conheço um pouco o que eu falei com ele. Está aqui o Rafa e o Gui. Vamos para os nossos recados. Bom, pessoal, para você que sempre está nos assistindo aí e manda sugestões de músicas, não se esqueça que, assim, devido a essa questão do YouTube que às vezes não chega notificação para a gente, vai lá no nosso Facebook ou no Instagram, nos siga, né, claro, e aí deixa o seu pedido lá no direct, fica mais fácil para a gente estar fazendo esse controle. Tem também sobre a Amazon, né, Rafa? Sim, exatamente. Para você que está chegando agora e ainda não sabe, nós temos um programa de parceria com a Amazon. Se você acessar esse link que está aqui embaixo, aparecendo aqui, que é do grego.com.br Amazon, você vai ser direcionado diretamente para o site da Amazon, e todas as compras que você fizer ali, seja de livros, eletrônicos, aviões, porta-aviões, porque a Amazon está... Tudo que você comprar ali, a Amazon vai trazer uma comissão para a gente. Você não vai pagar absolutamente nada mais por isso, e a gente acaba recebendo uma comissão que nos ajuda aqui a estar melhorando, né, o nosso equipamento, a estar melhorando o nosso setup aqui. Então, compre pelo link do do grego, se você quiser nos ajudar. O link tem no site, Rafa? É, se você entrar no site, você tem um banner lá, não lembro mais do banner, mas vai estar lá, compre pela Amazon, nos ajude. E também, se você estiver no Instagram, se você clicar no link da Bill lá, você vai ter várias opçõezinhas. A última opção é a opção também que te direciona para o link da Amazon também. Aí fica três opções para você aí. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, do Grego Teologia. Temos também o nosso site, do grego.com. Ouça também os nossos podcasts, que também estão aqui no YouTube, mas também estão nas plataformas de podcast. Spotify, Deezer, tudo que for relacionado a podcast, é só digitar lá do grego. Você pode seguir a gente também nas plataformas, e aí ficar por dentro de todos os nossos podcasts, porque são postados os podcasts, os podcasts do DG Pop, os DG Pan, o De Olho na Letra, o DG Responde, tudo. A gente tem postado em forma de podcast, que às vezes a pessoa não conhece. Não consegue assistir. O DG Pan não, viu, Jorge? O DG Pan não? Não, porque não tem como. A pessoa precisa assistir para poder. Só ouvir não faz sentido. Então, é verdade. Erro meu. Então, segue a gente lá, e bora para mais uma análise do De Olho na Letra. A canção começa a seguinte, a canção fala assim. O amor de Deus é incomparável, é supremo, singular. Ele fez nascer seu único filho querido para nos resgatar. E embora não houvesse nele erro algum, se deu a morte em meu lugar. Bom, se essa questão com o amor de Deus é incomparável, é supremo, é singular, acho que João 3,16 fala, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é incomparável, é supremo, porque quem, em sã consciência, estou falando aqui de homens, né, daria o seu filho para morrer em prol de pecadores, de pessoas que não merecem? Eu não daria. Por isso que eu acho que é algo incomparável. A gente não consegue explicar esse amor que Deus tem para com os seus filhos, que somos nós, através de Jesus Cristo. Bom, não cometeu pecado algum, não tinha erro nele, né, e 1 Pedro 2,22 fala, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Acho que é importante pontuar aqui, João, rapidinho. Pode pontuar. Que quando ele fala aí, ele fez nascer seu único filho, o autor está dizendo o nascimento aqui, né? Isso, é. Porque, obviamente, que, senão a gente faz uma confusão histórica aí, né? É. Na questão da geração do filho, né? Então, tem essa questão, mas eu entendi. Para quem não entendeu, está falando do nascimento de Jesus aqui, na Terra. Na Terra, isso. Galatas 1,4 fala, né? O qual se deu a si mesmo, por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai. Então, o amor de Deus, ele é demonstrado através de Cristo. Se é uma forma de você falar assim, como Deus nos ama? Como que Deus prova o seu amor? Ele enviou o seu filho, quando nós ainda éramos pecadores, para que nós fôssemos resgatados através de Cristo. Quanto a isso, essa parte da música? Tranquilo, hein? Tranquilo. E eu recomendo, quem estiver assistindo, é conhecer a página do... Eu não sei se ele tem canal, mas no Instagram é gabriel.batista. E para quem gosta de um estilo de música MPB, ele toca muito bem, tá? É muito boa a melodia, como que a música é feita, sabe? A harmonia é muito legal. Se ele fizesse uma dupla, ficava Gabriel Batista e Miguel Presbiteriano? Dois arcanjos, anjos, querubim. Batista e um Presbiteriano, né? Fica louco, hein? Mas não tem. Na gravação que a gente fez, você lembra que vocês falaram que nunca existe, Gabriel Presbiteriano, o Gabriel Ansebliano, é só o Batista, né? Aí vai para uma segunda parte da música, que fala assim, Dos meus pecados não lembra mais. Sua graça é maior, maior que o meu pecado. Hebreus 8, 12 fala, Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Romano 5, de 20 a 21 fala, Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem um salmo? Eu não lembro agora, se você lembrar isso, ele me ajuda. Mas Deus fala que, o salmista fala, na verdade, que se Deus mantivesse um registro das nossas iniquidades, ninguém subsistiria. Também é legal, cabe bem aqui nessa parte. Não lembro qual salmo que é não. Também não lembro de cabeça agora. E tem também aquela passagem que ele fala que é lançado no mar do esquecimento. É legal que você leu dois textos neotestamentários e como eles, a ideia está sendo desenvolvida ao longo de toda a Bíblia, né, cara? É diferente. Se você não enganar nada, esse Hebreus, ele se remete a uma passagem, não sei se é de Isaías, não sei se eu estou, eu sei que ele está citando algo do Antigo Testamento, eu não lembro qual agora. Que fala praticamente quase a mesma coisa, assim, sabe? Ah, é bem legal. Então, assim, dos nossos pecados, Deus não se lembra mais, isso é claro, né? E a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então, ainda bem que não é pelos nossos méritos, né? É pela graça de Deus. E aí vai para um refrãozinho que fala assim, não posso pagar. Nossa, cara, eu lembrei de uma música do André Baladão, eu acho. Não posso pagar Não posso pagar o que eu faço Música ruim. Essa aqui está boa. Aí ele fala, né, não posso pagar. O que eu posso dar é o dono de tudo. Não é? Eu fiquei, cara, Ah, eu não sei. Bom, o exemplo é idiota, eu não vou dar. Deixa aqui. Não, 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 deixa aqui. O Tony fala, não posso pagar. Não, você já namorou a menina rica? Não, infelizmente. Cara, o que você vai dar para uma... Chega o aniversário da sua namorada. Ela tem tudo, cara. O que você vai dar para uma menina que tem tudo? Aí você vai... Olha o André dando palco. Tem que ser algo simbólico. É. Para Deus nem isso serve, meu irmão. Eu lembrei agora de um seriado, eu acho que é Breaking Bad. Isso. Opa, legal. O cara é convidado para o aniversário de um amigo rico, ele ficou milionário mesmo. E eles tiveram uma amizade por muito tempo na universidade, aí o cara falou, o que eu vou dar para ele? Aí eu cheguei a dar um miojo para o cara. Porque na faculdade ele descobriu muito a miojo, ele tinha dado a amizade. Agora, pensando em nós, que nem a letra fala, o que eu posso dar para aquele que é dono de tudo? Sabe? O máximo que você pode fazer é a adoração, se prostrar em adoração e reconhecer que você não é nada e Deus é tudo mesmo. Agora, eu vou continuar agora aqui. Ah, e se vocês ouviram essa musiquinha, é assim, o André chega atrasado e ainda vem tocar telefone no meio da gravação. Não, e vocês viram que a gente foi para o seriado para tentar explicar alguma coisa da Bíblia, né, o negócio? Qual que é o nome do rapaz? Batista, né? Gabriel. Gabriel. Aqui é assim. A gente volta, a gente volta. Saca lá, tem gente, volta. Então, a canção fala, não posso pagar. O que eu posso dar ao dono de tudo? Como expressar? Só posso te entregar a minha vida em tuas mãos. Bom, Efésios 2.8 fala, né, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádia de Deus, ou seja, é uma dádia, é um presente, e não tem como nós pagarmos pela salvação. Isso é claro, né? Agora, como expressar? Aí eu gosto, eu cito João 14.15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. É isso que Deus espera. Eu tenho, para quem não sabe, eu tenho discipulado sempre com o Rafael, que sempre participou com a gente, e aí eu aprendi sobre a questão da lei, né, a lei primeiro, ela nos aponta para Cristo e nos mostra que a lei nos mata. Só que depois que a gente crê em Cristo, ela serve, ela é didática, ela nos aponta para aquilo que nós devemos fazer, né? Então, é obedecer o quê? Aos mandamentos, né? Então, como que eu expresso? Eu não pago, mas eu expresso, como o Rafa falou, adorando a Deus conforme a vontade dele. Acho que é o que todos nós podemos fazer. Cara, a canção é isso, mas assim, eu recomendo ouvir, a canção é muito boa, a letra é boa, acho que tem um trabalho, né, você pode ver que tem um contexto que ele fala do amor de Deus e não tem como pagar esse amor, né? Que foi expresso em seu filho Jesus. Que foi expresso, isso. Gui? É isso aí, maravilha, Deus abençoe o Gabriel. Verdade, Deus te abençoe, Gabriel, que você continue escrevendo canções boas como essa, que Deus possa abençoar o teu ministério para que você possa alcançar através da música muitas pessoas para Jesus Cristo. Eu recomendo, então, você vai lá, que não conhece o Gabriel, vai lá no Instagram dele, tem lá no IGTV, tem mais músicas, ele também canta algumas músicas de outras pessoas lá, mas Gabriel, já fica o convite aí para um podcast, isso é, vamos bater um papo sobre música, verdade, sobre composição, pessoal, gostou? Compartilha o vídeo aí, ajuda do Greve, ajuda também o Gabriel a propagar aí o trabalho dele e a gente sempre pede para que possa surgir novos compositores e que compõem boas músicas, músicas que de fato cantem a grandeza de Deus, que cantem o Evangelho, né? Então compartilhe aí e nos ajude, beleza? Abraços, até a próxima, valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto